Banca, a nova revolução ao vivo E um abraço especial ao grande mestre Raro Fernandes e ao produtor Victor Peralta Queria lhe mandar um beijo, mas não achava o portador Pra lhe falar do meu desejo, pra lhe dizer como eu estou Me confortei como criança, que num brinquedo tropeçou Por isso estou aqui pedindo pra você que está partindo passarinho voador Nem que seja de passagem na linha, minha mensagem faça minha, sem favor Nem que seja de passagem na linha, minha mensagem faça minha, sem favor Leve no bico uma canção, que tem a mesa coxa dela Aproveitando perguntar pra ela, meu Deus, como é que fica o nosso amor No fundo do meu coração, eu não vivo sem a luz dos olhos dela Explicar direitinho a ela, por Deus, é mensageiro, beija-flor Queria lhe mandar um beijo, mas não achava o portador Pra lhe falar do meu desejo, pra lhe dizer como eu estou Me confortei como criança, que num brinquedo tropeçou Por isso estou aqui pedindo pra você que está partindo passarinho voador Nem que seja de passagem na linha, minha mensagem faça minha, sem favor Nem que seja de passagem na linha, minha mensagem faça minha, sem favor Leve no bico uma canção, que tem a mesa coxa dela Aproveitando perguntar pra ela, meu Deus, como é que fica o nosso amor No fundo do meu coração, eu não vivo sem a luz dos olhos dela Explicar direitinho a ela, por Deus, é mensageiro, beija-flor Seu corpo me queima, minha morência gostou demais Viaje na delícia do seu corpo, seu filho, tem sabor de mel Seu corpo me queima, minha morência gostou demais Tô parado nesse teu chamego, morena seu beijo me leva pro céu Seus olhos sonhos trilam, clareando a minha vida Os olhos corretam a minha frase preferida Morena me ama, faz amor comigo Viver e mexe, me te briga, amor Você é tempero da nossa paixão Viver e mexe, manda eu embora Você é prêmio, chora, chora de paixão Viver e mexe, me te briga, amor Você é tempero da nossa paixão Viver e mexe, manda eu embora Você é tempero e chora, cora de paixão Um abraço especial, a galera de Afim Brasil Vila Pare, de Ibéria, que é parte da população A nova revolução Seu corpo me queima, minha morência gostou demais Viaje na delícia do seu corpo, seu filho, tem sabor de mel Seu corpo me queima, minha morência desejo no ar Comparado, me sentei o chamego Morena o seu beijo me leva pro céu Seus olhos sonhos trilam, clareando a minha vida Musão de poeta, minha frase preferida Porém ainda me ama, faz do amor comigo Viver e mexe, me te briga, amor Você é tempero da nossa paixão Viver e mexe, manda eu embora Você é prêmio, chora, cora de paixão Viver e mexe, me te briga, amor Você é tempero da nossa paixão Viver e mexe, manda eu embora Você é tempero e chora, cora de paixão Viver e mexe, manda eu embora Viver e mexe, manda eu embora Viver e mexe, manda eu embora